Fala fiotes, eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames É um prazer tê-lo aqui comigo mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela audiência, por sempre estar aqui Independente do conteúdo, né? Curtindo, interagindo, deixando seu like, comentário, falando da sua opinião também Tudo isso é muito importante pra mim e eu agradeço de verdade Galera, é o seguinte, vocês sabem que vira e mexe, né? Eu trago um game ou outro que eu tô de olho, que me chama a atenção e tal E dessa vez, mano, eu gostaria de mostrar pra vocês o The First Descendant, eu acho que é assim que fala, né? O primeiro descendente, um jogo da Nexo, né? Os mesmos produtores aí, né? Produtores? É É da... do DNF Duel, né? Que a gente tem jogado aquele game de luta e tal E aparentemente esse game tá bem legal, mistura algumas coisas assim que me fez lembrar bastante Tipo, aquele... como é que é o nome, mano? Tem um game shooter novo que todo mundo tá jogando Saiu uma DLC esses dias, eu esqueci, mas depois se eu lembrar eu falo Me lembra a Anton, me lembra um pouco de Godfall também E os gráficos estão muito bonitos, né? Inclusive foi dito que nós teremos ainda esse ano, né? Em outubro Uma demo na Steam pra testar Eu não sei se você já ouviu falar de The First Descendant Caso não, vem descobrir comigo aqui Existe o site dos caras, existe páginas Inclusive a gente tá... o que vocês estão vendo aqui É a... como é que fala, mano? A página deles no YouTube, né? E tem duas postagens, tá? Eu vou mostrar as duas pra vocês e me falem o que vocês acham Eu gostei, fiquei hypadinho, mano Vamos lá, já peço por gentileza, deixa o like aqui também, dá essa força E deixa eu colocar aqui no primeiro Aumentar aqui Vamos lá Aumentar aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, isso tá muito da hora. Aí vamos dar uma olhada aqui no mais recente que eles publicaram ontem. Que foi por isso que eu descobri que o jogo existia, tá ligado? Isso aqui eles publicaram ontem. Mano, olha isso, cara. Mano, olha isso, cara. Olha lá, ó, a beta na Steam vai começar no dia 20 de outubro e vai até dia 26. Cara, vamos de novo, passa muito rápido, mano. É só um teaserzinho, tá ligado? É só um teaserzinho, tá ligado? Olha o traje dos caras, mano. Cara, isso aqui... Tá muito bonito. Tá muito bonito. Essa mina é do gelo, né? Aí começa o pipoco, aqui já é gameplay. Olha só isso aqui. Tem um monstro enorme lá em cima. Cara, isso aqui parece promissor. Aí eu entrei aqui, né? Eles têm a... Ô, louco, Caião. Olha o Caião infiltrando, cara. Olha o Caião infiltrando. Sai fora, Caio Nobre. Beijo, meu lindo. Amo ser, irmão. Aí, olha aqui, ó. Aqui no Twitter dos caras, né? Já segui aqui. Deixa eu marcar aqui pra receber tudo, né? Tem aqui uma... Uma imagem. Não tá muito legal essa imagem, mas ok. Já dá pra gente ter uma ideia aqui do traje do maluco. E vamos entrar no site, né? No site da Nexon. Ah, não. Aqui é Steam. Beleza. Já mostra isso aqui também pra vocês. Pera aí. Deixa eu fechar aqui. Cadê, 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 cadê? Aqui. A página. Página bonita. Ó. Cara, isso aqui tá muito promissor pra mim, cara. Eu tô achando isso aqui muito da hora. Tem uma musiquinha, uma trilha sonora tocando. Ó, a beta da Steam e tal. Aí, deixa eu abrir aqui a minha Steam. Eu vou mostrar pra vocês no aplicativo. Deixa eu abrir aqui. Ó. Agora vocês estão vendo aqui a minha Steam, né? E aqui mostra algumas imagens e tal. Ó. Parece muito bem feito. Olha isso aqui, mano. Essas armaduras aqui lembram Godfall, né? Lembram um pouco Warhammer. E ó, já tá dizendo que não tem nada em português, né? Infelizmente. Mas já coloquei na minha lista de desejo. Vou colocar aqui pra seguir. E galera, pra quem quiser, né? Se cadastrar aqui onde tá escrito no meu aqui, ó. Tá vendo? É porque eu já me cadastrei, tá ligado? Mas você, quando você abrir, vai ter uma opção aqui pra você se cadastrar pra beta. Mano, se você tem PC, se cadastra, mano. Se cadastra. Principalmente a galera aqui do canal que tem PC. Se cadastra. Porque quando isso aqui sair, claramente deu pra ver pelo game que é um game que não se joga sozinho. Dá pra jogar com a galera, né? Então, com certeza. Cara, eu não tenho dúvida que eu vou querer jogar isso aqui com vocês, caras. Vai ser muito divertido. E olha aí. Anunciaram a beta, tal. Beleza. E agora é só esperar, mano. E agora é só esperar. Agora, conta pra mim o que que você achou do que nós assistimos aqui. Galera, na moral, eu gostei muito, cara. Eu gostei muito. É algo bem na pegada, assim, de games que eu gosto. Saca? Deixa eu fechar aqui. Na pegada de games que eu gosto, né? E eu tenho certeza que jogar com vocês vai ser uma experiência terrível de bola. Terrível de bola. E aí? Esse tem a minha atenção. Tem a sua também? Comenta aí, tá? Beijão. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.